E aí Bitch Aqui ó ó ó Já começou em Só dá bom aqui Vamos recolhendo já essas evidências Ó Vamos continuar nessa subida Aqui galera, não dá Eu queria muito chamar os parceiros Pra estar nessa incursão junto Mas eles bugam Não adianta que eles vão ficar trombando Nessas casas Vamos lá, vamos continuar Vamos descer naqueles cadarias Vamos agora um pouco em terceira pessoa Por mais que eu ache mais difícil O que você dormiu? Demais cara, tô ouvindo Observação galera, nunca Nunca cheguei nesse ponto aqui Viu Não dessa favela Então tô indo bem no canto E olhando Cara xing Cara xing Não posso gastar Tem mais cara ali galera Não posso gastar muita bala Da minha Do meu fuzil Do you know where I'm from? Fala's OG Yes sir Hey assholes Acurralado Acabou a munição Estou encurralado Estou encurralado agora Não dá pra pular Não dá pra pular Não dá pra pular Não preciso ter certeza Dejando Resolver com esse logo Pô merda Cadê debaixo Fudeu demais Fudeu demais Fudeu demais Fudeu demais Fudeu demais Fudeu demais Se a salta Não dá pra pular Se não vai dar pra nós subir muito N fishy Vamos O que desceu Vou puxar a barca Sempre atento aqui porque eu não tinha descido e eu não sei pra onde esse cara veio Ainda estou bem ainda Vamos lá galera Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Para ela sim Viu, 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 viu Mamãe, ou o cara lá E o fuzil Vai, se vai, se vai O meu parceiro está me dando cobertura Tem uns carregadores ali O maluco é triste Vamos lá, galera Continuando essa incursão Vou buscar ela lá em cima Acho que lá para cima o negócio deve estar louco Quebrou o vidro aqui Parece que não vai ter que ir subindo Quebrou o vidro dele também Levantei aqui levando a viatura de barricada Vamos lá Ai, meu Deus! A viatura já era Estou depenado Vamos, galera, vamos subir na manha Onde está isso? Vamos, vamos! Vamos! Temos que ir! Temos que irá! Temos que ir! Se inscreva no canal.